Arremesso pro Danilo, escapou na linha de fundo, cruzamento é bom pro Lee Edson, tirou Lucas Mendes, voltou Paulinho, tentou a tabela, recebeu, bateu no canto! Gol do Corinthians, é dele, é de Paulinho, 4 minutos no primeiro tempo, tabelou com William, recebeu na frente, dominou e soltou a bomba no canto, sem defesa. Pro goleiro Vanderlei, houve a reclamação do time do Curitiba, Corinthians 1, Curitiba 0. Eu também, a Série B em 2008, a Copa do Brasil 3 vezes, olha a bola pra área, o toque de cabeça pro mestre, essa é a bola, Leonardo! Gol do Curitiba! É dele, é de Leonardo! Leonardo, com 28 minutos, deu o último toque na bola, na jogada ensaiada! E olha que ele tava ali um pouquinho à frente, no toque de cabeça, o Curitiba empata o jogo! Um para o Curitiba, um para o Corinthians! Leonardo! Deixa tudo igual no placar, depois da jogada ensaiada, o toque de cabeça que veio da direita, do Jesse! Levantou a bola pra área, Paulinho apenas raspou, chegou o Danilo, afastou bem, colocado o Cleiton, tira da grande área! O rebote do Jorge Henrique, levantou pra área, chegou o Danilo, fechou! Gol do Corinthians! É dele, é de Danilo! 35 minutos, segundo tempo, 2, Corinthians, 1, Curitiba! Cruzamento do Jorge Henrique, depois de dominar no peito, o Danilo veio por trás dos zagueiros, esticou a perna! E aí entries E aí E aí Obrigado.